Aqui pessoal, esse aqui é meu terreno, vou mostrar para vocês aí a riqueza do meu terreno Nascente da água aí Vendo aí pessoal, coisa mais linda, nascente da água, nascente da água ali ó Vendo aí 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 Amém. 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 Beleza. A moto tá atrapalhando aí, não? A moto tá atrapalhando? Beleza. Tá beleza. Se a moto atrapalhar, só falar. Beleza, valeu. Beleza, valeu. Beleza, valeu.